Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém, Ave Maria, te presenta os nomes de tantos lugares. Amém! Olá, amigos da DATV! Salve Maria! Bem-vindos ao nosso canal, o canal oficial da Diocese de Apucarana. Hoje, no programa Falando de Nossa Senhora, vamos conhecer mais um título da Mãe de Jesus. Nossa Senhora de Constantinopla. Você já ouviu falar desse título? Então vamos conhecer. Constantinopla foi a capital do Império Romano no ano de 330 a 395. E depois também do Império Bizantino e do Império Latino. Hoje é a cidade de Istambul, na Turquia. E Constantinopla também dá um título a uma devoção mariana. O ícone que traz o nome de Nossa Senhora de Constantinopla nasceu de um dos mais inspirados e belos ícones marianos de toda a história do cristianismo. Como sabemos, ícone é o nome dado a uma pintura que não é apenas um quadro ou uma obra de arte, mas também ele é carregado de significados sagrados e leva ao seu observador a meditação e a oração. O ícone de Nossa Senhora de Constantinopla apresenta como a Virgem Maria, segurando o menino Jesus no braço esquerdo, pertinho do coração e com o braço direito, aponta para o filho como quem indica. Ele, Jesus, é o caminho que dá sentido à vida, o caminho da salvação. Esse tipo de iconografia, onde mostra Maria apontando para o menino Jesus, é chamado de odegetria ou odigitria, palavra que em grego quer dizer a mostradora do caminho. É bom lembrar que não existe apenas um ícone específico chamado de odegetria. O termo é usado em referência a todos os ícones que propõem essa mesma mensagem, ou seja, que apresenta esse gesto de Maria apontando para Jesus, indicando-o como o caminho que dá sentido à nossa vida. E existem muitas variações da odegetria, especialmente no cristianismo ortodoxo. Na igreja ocidental, essas imagens que representam Maria com esse mesmo gesto, mostrando Jesus como o caminho, recebe também o título de Nossa Senhora do Caminho. Um dos ícones que é bem conhecido entre nós, que existe em muitas de nossas igrejas e até em nossas casas, traz Maria com o menino Jesus nos braços e com a mão apontando para ele. É o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que também muitas vezes é chamada de Virgem da Paixão. Porque no ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aparece acima dois arcanjos, com uma lança e a cruz, e às vezes a coroa de espinhos e a esponja, que mostram ao menino Jesus os instrumentos de sua paixão. Uma antiga tradição narra que essa pintura de Nossa Senhora de Constantinopla precede da Síria, e é do primeiro século do cristianismo. Segundo a narrativa, essa pintura de Maria seria uma das três pintadas por São Lucas, o evangelista, que é considerado o pintor de Maria e que viveu neste país. Mas, dizem que esse ícone em especial seria milagroso, pois diz que quando faltaram forças a São Lucas, e ele ainda não tinha acabado a obra, implorou a ajuda da Mãe Celestial, e o próprio ícone concluiu a pintura por si só. Diz também que após a morte de São Lucas, esse ícone da Mãe de Deus foi colocado para a veneração dos fiéis na igreja de São Pedro, em Gálata, na Síria. Por ser um ícone muito especial, na metade do século VI, durante o Império Romano Bizantino, a Imperatriz Eudócia enviou o quadro original para Constantinopla, onde foi colocado na capela de um mosteiro que foi mandado construir especialmente para abrigar a bela pintura. A partir do ano 716, quando o Imperador Leão III, o Isauriano, assumiu o trono, ele iniciou a perseguição aos ícones sagrados, proibindo a veneração das imagens e propagando a destruição dos ícones. E depois também, com a queda de Constantinopla, onde os religiosos foram obrigados a fugir para longe, levando consigo os ícones sagrados, essa devoção se espalhou por toda a cristandade do Ocidente, e em muitos lugares recebeu então o título de Nossa Senhora de Constantinopla. Dizem que o primeiro ícone, o original, tinha dois lados. Além da imagem de Nossa Senhora propriamente dita, trazia no reverso uma imagem da crucificação de Jesus. Alguns autores sustentam que se tratava do objeto de culto mais importante do Império Bizantino. O mais provável é que o ícone original tenha se perdido com o passar dos séculos, mas várias tradições afirmam que ele foi levado para a Rússia ou para a Itália. O que é fato é que na Rússia e em outras nações eslavas, espalhou-se um grande número de cópias, versões dessa preciosa imagem, e tornou-o alguns dos mais venerados ícones do cristianismo ortodoxo. Inclusive, em Salerno, na Itália, uma pintura de Nossa Senhora de Constantinopla recebeu o título de Nossa Senhora que vem do mar. Mas esse novo título nós vamos falar no próximo vídeo. A partir da Odegetria se desenvolveu, por exemplo, a Panagia Eleusa, uma linda e doce imagem em que o menino Jesus é representado encostando o nariz ou a boca na bochecha de sua mãe. E ela, por sua vez, se inclina e olha carinhosamente em direção ao filho. A palavra grega panagia quer dizer santíssima ou literalmente toda santa. Já Eleusa, também em grego, significa misericordiosa ou terna. E essa devoção recebe o bonito título de Nossa Senhora da Ternura ou Nossa Senhora do Aconchego. Também versões famosas desta variante da Odegetria incluem a Teotoco de Vladimir e a Teotoco de São Teodoro. O termo grego Teotoco ou Teotokos quer dizer Portadora de Deus, no sentido de Mãe de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, Nos momentos turbulentos, precisamos nos recolher sobre o ponto da Santa Mãe de Deus, sempre aberto para nos acolher. Vamos pedir que ela nos mostre o correto caminho para fazermos a vontade de Deus. Sobre a vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Aos nossos pedidos, não fechei os vossos ouvidos. Somos todos tão necessitados de vós. Livrai-nos sempre de todo o perigo, Virgem Gloriosa, por Deus abençoada. Amém. Nossa Senhora de Constantinopla, rogai por nós. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Você que gosta de conhecer a origem dos títulos de Nossa Senhora, nos ajude a divulgar ainda mais o nosso canal. Toda a nossa programação é feita com muito carinho para evangelizar. Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém. Ave Maria, te presenta os nomes de tantos lugares. Amém.